Opa, aqui é o Renan e seja muito bem-vindo a nossa quinta aula do módulo 1 do nosso curso de finais. A gente está tratando sobre finais de peões e aí hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante para salvar partidas. A gente vai ver hoje combinações de afogamento. A gente vai passar por quatro exemplos bem simples, mas que eu espero que te ajude um dia a salvar algum jogo caso você acabe caindo em uma cilada. Bem, jogando para afogar é o tema da aula de hoje. Ah, antes de mais nada, se você está gostando do curso, está gostando das aulas, você sentiu que o seu final de jogo está melhorando, o seu jogo de finais está melhorando, quiser nos recompensar, quiser contribuir com o nosso trabalho, você pode visitar viladorenan.blogspot.com, o link está aqui embaixo na descrição, você pode fazer uma doação para a gente, quanto você quiser. Caso você não queira, aproveite o vídeo, meu forte abraço a você, certo? Vamos lá, jogando para afogar. Cara, combinações de afogamento, o que é afogar? Primeiro de tudo, afogar é você simplesmente jogar o rei para um canto e aí um determinado rei não tem nenhum movimento para jogar, né? E nem em alguma outra peça também tem nenhum movimento. Não existem movimentos legais para se fazer, então é um empate, tá? Afogou, empatou, certo? Combinações de afogamento ocorrem muito mais em finais de peões do que em qualquer outro tipo de final. Por quê? Porque é por causa do material reduzido no tabuleiro, certo? Aqui nessa primeira posição jogam as brancas e aí eu já vou lhe mostrar logo duas combinações perdedoras. Por exemplo, após f4 elas estariam perdidas por causa de rei f4. E aí após, por exemplo, rei d2 seguiria rei e4, a5, b5, avançando o peão não tomando, porque, como a gente já viu, peões de torre são casos muito difíceis. Então, com dois peões de torre as negras não conseguiriam ganhar do peão do rei branco, porque o rei branco iria procurar abrigo nas casas a1 e b1, certo? Então, seguiu b5 não capturando e após a6, simplesmente b4 com o final de jogo ganho para as negras, certo? Outro tipo de posição também seria perdedora é após rei d1, por exemplo. Após o rei tomar o peão branco em f3 seguindo rei c2, rei e4, a análise de computador mostra uma posição de menos 5.5, o que significa que as brancas estão com uma desvantagem enorme. Provavelmente elas vão perder se as negras jogarem corretamente. Então, aqui, mais um final de jogo onde as negras estão ganhando. Aonde eu parar, se você quiser depois continuar, eu deixo como dever de casa esse tipo de posição para você tentar ganhar com as negras, certo? Tenta treinar em casa, que vai ser um ótimo exercício. Mas beleza. Aqui, então, qual vai ser o primeiro lance que a gente vai jogar? Bem, será que a gente vai jogar rei f1? Lógico que não, né? A gente vai jogar a5, um bom lance. É a única maneira de empatar o jogo. Após, por exemplo, b5, né? Como eu disse, não indo para o... Não capturando por causa dos finais de peões de torre. Peões de torre, ou seja, peões da linha A e da linha H são problemáticos. Provavelmente você jamais... Não jamais, mas provavelmente vai ser muito difícil. Nunca dá para ganhar com finais de peões de torre se o rei inimigo conseguir alcançar essas duas casas, certo? Então, após a5, seguir o b5, avançando o peão, né? E aí a6, um ótimo lance. E aí a gente acaba de criar um abrigo de afogamento. Eu vou chamar assim, abrigo de afogamento para o nosso rei. E esse abrigo de afogamento vai ser exatamente a casa A5. Seguir o rei, toma o peão em F3, certo? Se, por exemplo, b4, rei d1. E se ele vier aqui, a gente simplesmente vai atrás desse peão aqui. Provavelmente o jogo vai empatar. Então, seguir o rei, toma o peão em F3. E após, rei d2, rei a4, rei c3, rei d5, rei b4, rei c6. Agora, simplesmente, as brancas jogam o quê? Rei a5. Bom lance, garantindo um empate de vez. Por exemplo, se o rei negro se afastar, as brancas vão capturar aqui. Provavelmente podem até ter chance de ganhar. Mas provavelmente vai chegar no empate também. Certo? E após, né? E aí se veem forçadas a jogar rei c5. E aí o rei branco está afogado. O rei branco não pode ir para nenhuma dessas casas. Por causa da proteção do rei. E nem ele pode ir para a4 por causa da proteção do peão aqui. Certo? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo de afogamento. Como eu disse, pode ser o seu último recurso durante a partida para você empatar. Vamos para a segunda posição. Jogam as brancas e eu quero te mostrar aqui que o afogamento também não é só possível nos cantos de tabuleiro. Ele também é possível até no centro, como a gente vai vendo no seguinte exemplo. Olha só. A gente tem a questão forçada de defender esse peão d7. Porque as brancas vão tentar ao máximo capturar esse cara aqui. E se ele se capturar, provavelmente um dos peões vai ser promovido. Então, após, por exemplo, o rei b4 já indo atrás do peão d7. E, além disso, indo atrás do abrigo de afogamento que vai ser a nossa casa d6. Eu vou mostrar três variantes aqui, certo? A primeira delas, com d6, seguiria simplesmente rei a5 contornando. Certo? Então, até aqui, sem muito problema. Se após rei b4 seguisse rei h7, por exemplo, a gente continuaria jogando rei c5. E após rei h6, essa, né, aqui, após essa posição rei h7, simplesmente com rei c5, o rei tem outra ideia de não defender d7 e ir atrás dos peões brancos. Também resulta no empate. Por exemplo, após rei h6, segue rei d6, rei g5. Aí rei toma o peão em d7, rei toma o peão f5, rei toma o peão em c6. E o empate, né, está quase certo já, praticamente. Então, um empate. Então, as negas poderiam ter chances com rei g8, porém, após rei c5, rei f7, rei d6, chegamos no abrigo de afogamento. Após rei e8 defendendo o peão d7, segue agora um lance bem interessante, c5. Pra quê? Pra que a gente comece o nosso plano de afogar. A gente avança o peão c5, de modo que a gente não tenha mais movimentos possíveis pra fazer. Agora a gente não vai querer mover o nosso rei, provavelmente a gente agora vai querer mover o nosso peão. Após rei d8, continuando na defesa de d7, joga agora um lance muito legal que garante o afogamento, f6. Se as negras não capturarem o peão branco, ele vai capturar e será promovido. Então, após, rei toma f6, segue simplesmente o empate. Afinal, o rei branco não tem mais movimentos possíveis. E além disso, o peão branco também não possui movimentos pra realizar. Então, as brancas conseguem um empate com um afogamento até no centro. Vamos pro terceiro, pra o terceiro exemplo. Esse exemplo vai mostrar que muitos jogos são salvos graças ao afogamento. Parece que após d6, as negras estão perdidas. Pois elas vão perder o peão c5. Mas ainda assim, elas vão empatar graças ao pequeno detalhe. O seu peão está em a6 e não em a5. Por que esse detalhe é tão importante? Você vai ver com os lances que seguem. Após rei f6, indo atrás do peão. Rei toma o peão em h5. Rei a6. Rei g5. Rei toma em d6. Rei f5. Rei c6. Rei a5. Rei b6. E aí segue rei d5. Ameaçando capturar o peão em c5. O rei negro agora acha um abrigo de afogamento após jogar rei a5. Um ótimo lance. E aí, graças que o peão não está em a5, está em a6, a gente consegue entrar no abrigo de afogamento. E aí agora, é inevitável que o rei branco tome esse peão, quase forçado praticamente. Se ele jogasse algum outro lance, por exemplo, jogasse o rei em d6, simplesmente o rei negro voltaria para o b6 e ficaria nessa coisa, repetindo lances. Então, após rei tome c5, o rei negro está afogado e a partida é empatada. Vamos para o nosso último exemplo. Bem, às vezes, uma combinação salvadora é encontrada apenas nas análises. Olha só, o final seguinte é bastante instrutivo. Até grandes jogadores teriam deixado o empate escorrer das suas mãos. Chigurin, por exemplo, grande jogador do passado, jogou um lance muito estranho. G toma em f6. Certo? Ele jogou simplesmente... Opa, desculpa. Chigurin poderia ter empatado, por exemplo, com o rei g4. E aí, após rei e4, jogado g6, um ótimo lance após h6, por exemplo, o abrigo de afogamento está montado. É só a gente simplesmente jogar rei e h5. Você já deve estar familiarizado agora com isso. Não tem mais lances possíveis para o peão. E aí, após rei tomou o peão e f5, simplesmente está empatado. Então, Chigurin, infelizmente, acabou deixando isso passar após... Após jogar simplesmente esse tipo de lance. Certo? Infelizmente, aqui após g6, por exemplo, h6. Aqui, h toma g6 também teria levado um empate após f toma g6, f5 check, rei g5. F4, h5. F3, h6. G toma, rei toma e h6. E aí, também seria um empate. Uma vez que os peões vão ser promovidos na mesma hora. Então, seria a gente transposto a um final de damas. Certo? Também empate. Você pode até passar depois esse lance. Certo? Aqui nessa posição, Chigurin, eu vou deixar isso como tarefa de casa. Chigurin jogou G toma e f6. Certo? E aí, acabou abandonando dois lances depois. Depois, eu quero que você dê uma olhada nesse lance. Certo? Procure bem direitinho. Estude. E veja porque essa é uma combinação perdedora. Certo? Deixo para você o meu forte abraço. Agradeço a tua presença aqui na nossa quinta aula. Para mim, é um prazer enorme estar contribuindo com o seu final de jogo. Um forte abraço para você. E até a aula número 6. Valeu!